Música Fala, fala, fala Fala, fala Fala, 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 fala Fala, fala, fala Boa noite, batalha do Coliseu Boa noite Eita porra Levanta a mão! Levanta a mão que a energia é fantasia! Puto no cavalo, defite no pote! Mandei de cara no letrônico! Puto no cavalo, defite no pote! Mandei de cara no letrônico! Uh! 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 Mandei de cara no letrônico! Caralho! Oh! 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 Rima de 3, 2, 1! Rima! É pra matar, foi mal! Rima de 3, 2, 1! Rima! Então, cê tá tranquilo que eu vou concluir meu verso, cê sabe que eu vou ter que te mandar pro universo, mas cê sabe que rimando eu sou perverso, pra mim cê não rimar nada existe, então tu me despeço, porque cê sabe que cê é a rainha do detróide na minha frente, cê se fode, você vai levar sacode, porque... Rimando eu sou mais competente, rainha do detróide da putarei do tanque tá na tua frente! Da hora, essa é a prática, mas na verdade rima eu trato igual matemática, falou que é pra outro universo, essa é a prática, manda que minha rima vai virar intergalática! Por isso mesmo, entendi que essa treta, de outro universo, o verso é de outro planeta, é o rei do tanque, o verso é ameno, ele é o rei do tanque e eu tô pouco me fudendo! Salve pra Sofia! Ê, viola? Ê! Rimando em 3, 2, 1, rimar! Então, é só você raciocinar bem consciente, cê sabe né mina que eu sou mais eficiente? O meu oponente se fez ausente, vai do planeta lá, não existe forma de vida inteligente! Não tem vida inteligente? Por isso explico algo lento aqui na frente, pra cê entender que eu vou te falar, se não tem vida inteligente então lá quer o seu lugar! Você é moleque, o meu lugar é aquele sempre que habita um bom rap, ae, por isso aqui que cê perece, um bom rap é aquele que cê não conhece! Não, eu conheço sim o que é bom rap, porque eu rimo no Detroit, no Trap e também Bum Bap, pra cê entender que você é demente, quem faz rap de verdade tá rimando na sua frente! Vour Para melhor Felix Vour go! Vour goWW vamos Vour mais de 3, 2, 1, rimar! Quem faz rap tá na minha frente! Então deixa eu te falar, quem faz o bom rap tá na minha frente! Sabotagem Dexter, o 8 voando, cadê a novo que eu posso enxergar? Só que tu homem que eu ouvi, mas na verdade agora eu vou concluir! Passei a entender o que é que eu mando no fim Eles também são referência, mas a minha é de Nati Espartanos! Espartanos! Gritou pau no Gritapu, por direito que começou Barulho Sapaquete, show que foi Fael, família Barulho Sapaquete, show que foi Maria, família Hoje leve 3, 2, 1 Maria 1 a 0, mas nada está acabado Solta, Fofinho Solta, Fofinho Marinha Trampar do Pofinho Pofinho Boa 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 E aí, o que é que há? Ele já atacou, você vai deixar E aí, o que é que há? Ele já atacou, você vai deixar E aí, o que é que há? Você falou do Bum Bap e Pio e ele apareceu Em duas vertentes que hoje o faão se fudeu Fazer entender que agora eu quebro seus dentes Você vai apanhar em dois beats diferentes Porque fraco não rima, você sabe que eu te mato No final de tudo eu sei fazer meu artefato Por isso que todo versado que eu faço é nato Eu moldo toda minha rima, chama de artesanato Cê caiu na gandaia, artesanato barato Nem boto pra vender na praia Isso você não entende? Aqui eu tô tranquilão, você é um artesanato Que eu fiz com uma faca de cortapão Calma, só pera, quem falou do Bum Bap foi você Por isso que nesse momento agora menina Cê sabe que tu vai se fuder Cê sabe né que a sua casa caiu Sua referência é de Nadir A minha é Cypher Hills da Lauren Hill Lário Hill é foda Se eu escuto ela e não faço isso por moda Sinceramente vender lixo na praia é arte Porque o lixo na mão certa também se torna uma arte Rimou arte com arte Sinceramente eu vou te partir em parte Cê tá ligado aquela rima Para essa plateia Só rimou a merda Você nem sabe o que significa onomatopeia Ô cuzão Sinceramente cê quer rimar ou cê quer dar aula de dicção? Pra você entender que essa daqui é a vez Eu sempre fui ruim de matemática Mas eu sou ótima de português Não é o que tá parecendo Porque vocabulário vindo de tu não tô vendo Porque o seu vocabulário tá precário Enquanto o meu é robusto Melhor cê ler um dicionário Dicionário eu noto Por isso mesmo que agora aqui eu te capoto Passei entender sem tá sorte ganha na loto Olhei no dicionário burro e encontrei sua foto 2, 2, 3, 2, 1 ём Ei! A minha rima inteligente! De esquina a esquina Ela quer jogar na loto aí Eu roto ae, ganhou na quina Ae! Eu mato agora a esses caras.. Se quer inteligência eu sou o melhor amigo do Aurélio Me torna später pra mostrar uma Irparquirir o moco Que vencerou! Que vencerou! Que vencerou! Espartanos! A RU! Se essa é visão de vocês, eu peguei avisar o meu jurado em três, hein? Quem começa o esquema do Afonamatap? Qual o comércio é bagulho doido? Barulho pro terceiro round! Levanta a mão! Todo mundo, família! Levanta a mão pra ficar bonito! Levanta a mão, troca, eu não falo! Uou! 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 Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Na batalha no coliseu a energia é gigante o que vocês querem ver? Sonheu! Sonheu! Lídero! Uou! Uou! Eu te chamar de burra é uma ofensa, mas não é pra você, é ofensa pro animal! Por isso que você não perdeu! Quando eu vejo a minha presa eu vou na jugular! Uou! Mas na verdade você é animal! No final de tudo sua rima é falsa igual essa nota lá de 3 real! Por isso mesmo você apanha parceiro! Você não entendeu do minha cara tapa! Eu sou animal! Só que eu sou onça, é a onça que tá dominando essa mata! Uou! Eu não sou a nota de 3 real! Eu sou a nota de 1 real! Vou te explicar porque porque o freestyle que eu faço você nunca faz igual! Eu sou a nota de 1 real! Você sabe porque te explicou na parada! Nota de 1 real que tinha tartaruga, muitos aqui não viram mas sempre será lembrada! Uou! Realmente! Sempre será lembrada! Só que eu tenho algo para te falar! Agora aqui mandando minha improvisada! Se é a nota de 1 real! Sinceramente essa aqui é levada! Você valia alguma coisa antigamente mas hoje em dia você não vale nada! Uou! Conexona, bebê! Espartanos! Saúl! Espartanos! Saúl! Saúl! Barulho pra essa batalha família! Saúl! 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 Bagulho doido! Gritou paul! Não grita por opo! Direito que começou! Calma! Calma! Saúl! Saúl! Barulho só porque achou que foi faul! Família! Saúl! 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 Caúl! Caralho! Saúl! Meu irmão! Meu irmão! Mas o meu irmão de testão mesmo! Minha irmão! Passa o meu irmão! Dois dgens an integral dele de testão! G Колmer! Barulho né sampai��, chão que foi Maria. Família! Abírus o meu irmão de testão! Amém.